Bom, e a Polícia Militar conseguiu fazer a maior apreensão de drogas do Vale do Rio Tijucas. Ontem à noite, dois jovens em um veículo estavam trafegando com o carro cheio de maconha. A Polícia Militar recebeu a denúncia da Polícia Rodoviária Federal, que começou a perseguição pela BR-101. E olha, o mais inacreditável é que durante a perseguição, estes jovens acabaram batendo o veículo em um muro. E aí a Polícia Militar conseguiu detê-los, por surpresa de todos, mais de 100 quilos de droga, mais de 100 quilos de maconha. Nós temos aí algumas imagens quando estes jovens foram detidos após bater contra o muro. Logo depois, estes jovens, juntamente com a droga, foram levados para a delegacia de polícia. Lá foi feita a pesagem. E olha, mais de 100 quilos de maconha. Este montante resultaria em um grande valor para o tráfico de drogas. Os dois jovens, um deles com apenas 15 anos de idade, estão na delegacia detido. A Polícia Militar vem intensificando este trabalho, mas quem fala melhor sobre este assunto é o Tenente Arlan. Esse fato aí ocorreu, a gente recebeu uma denúncia de um veículo em atitude suspeita. Nos passaram a placa desse veículo e as guarnições do Vale começaram a fazer uma ronda na cidade aqui de Tijucas. E já com atenção nesse veículo. E por sorte nossa, se deparamos com esse veículo, ele tentou se invadir no momento. Aí as guarnições com sinais sonoros tentaram parar o veículo. E até que ele não parava, ele continuava ainda em alta velocidade. Aí ele se perdeu no volante, bateu no muro. Aí a gente fez a apreensão do veículo. Tinha dois masculinos no interior, um era menor de idade, um maior. E aí fomos constatar que tinha essa grande quantidade de material tóxico semelhante à maconha. Tenente, são mais de 100 quilos de maconha? É, mais de 100 quilos. Mais precisamente, 111,3 quilos de maconha. Isso revertido em reais gera um montante ou um prejuízo muito grande para os traficantes? Ah, com certeza. Isso aí vai desarticular eles aí no primeiro momento. Porque ser fracionado é uma grande quantidade mesmo de valores. Eles chegaram a revelar para onde essa droga estava sendo levada? Não, é o problema que eles não informam. Eles ficam calados nesse momento. Eles simplesmente se entregam ali, ficam calados e não passam nenhumas informações. Mas a gente vai, através de investigações e outros dados, tentar descobrir para onde que ia essa droga. Os dois jovens são de onde? Os dois jovens são aqui de Tijucas mesmo. E olha, realmente é impressionante isso. Quase não coube na bancada da delegacia esta quantidade expressiva de droga apreendida pela Polícia Militar de Tijucas. Parabéns aos policiais militares que tirou ou conseguiu tirar de circulação um pouco dessa droga que vem matando jovens. E é um fato lamentável que jovens estão participando deste tipo de situação. Foram apreendidos com drogas.